Olá, boa noite. Boa noite. Hoje é terça-feira, dia 17 de março. E você confere agora alguns destaques da nossa edição do link de hoje. Governo do Estado anuncia novas medidas para conter o avanço do coronavírus no Espírito Santo. Ônibus com ar-condicionado serão retirados de circulação e todos os eventos sociais devem ser adiados. Com escolas fechadas, a Grande Vitória teve uma terça-feira atípica, com ruas vazias. Mas nos supermercados, situação bem diferente. Lojas lotadas por causa do medo do desabastecimento. E a Assembleia Legislativa suspende as sessões ordinárias e reuniões das comissões durante os próximos 15 dias. E tem ainda as notícias de outras regiões do Estado nesta terça-feira? O link Espírito Santo já está no ar. A gente abre a nossa edição do link, já atualizando os números do novo coronavírus aqui no Estado. Ainda são oito casos confirmados, mas em investigação agora são 341. E hoje o governador Renato Casagrande anunciou novas medidas para conter o avanço da doença aqui no Estado. Na área do sistema de transporte coletivo, a partir de amanhã, nós estamos retirando os ônibus com ar condicionado de circulação. Os seletivos vamos retirar a partir de quinta-feira. E a recomendação é para que todas as janelas, não chovendo, mas as janelas ficam abertas para ver a circulação do ar. Então, essa é uma medida preventiva. Também estamos suspendendo, a partir de segunda-feira, o uso do passe escolar, porque isso retira passageiros do sistema. Uma vez que nós não vamos ter aulas, a partir da próxima segunda-feira, estão suspendendo o uso do passe escolar. Com relação a eventos, nós estamos determinando que sejam proibidos anunciar eventos com até 100 pessoas, desde que aconteçam em locais com capacidade de três vezes mais, com capacidade de mais de 300 pessoas. Mas estamos, então, orientando e determinando o fechamento de casa de shows, de boate, de cinema, de museu, de teatro, para que a gente possa, então, também impedir a circulação das pessoas e a ida de pessoas para locais fechados, para a gente possa evitar a contaminação pelo vírus. Estão sugerindo que o preso do sistema semiaberto, ele possa ser monitorado por tornozeleira com a prisão domiciliar, migrem para a prisão domiciliar. E também presos vulneráveis possam ser encaminhados também para a prisão domiciliar. Isso também é uma maneira de a gente aliviar o sistema prisional e diminuir o risco no sistema prisional. Servidores públicos do setor administrativo, gestantes, lactantes, portadores de doenças respiratórias, crônicas ou comprometedoras de imunidade, que seja comprovado pelo lado do médico, naturalmente. E servidores com mais de 60 anos de idade, com morbidade, que cada gestor possa dar um tratamento diferenciado a essas pessoas e procurando sempre um teletrabalho, um home office, uma área de proteção a essas pessoas, que elas sejam definidas tarefas, às vezes fora do contato com outros servidores. Bom, e hoje a Secretaria de Saúde publicou no Diário Oficial uma portaria que estabelece um protocolo para síndromes respiratórias gripais. Pacientes que forem diagnosticados com viroses gripais devem receber recomendação expressa para permanecerem em isolamento domiciliar por 14 dias. E esta foi uma terça-feira atípica aqui na Grande Vitória, bem diferente do que a gente costuma ver. Aulas suspensas, trabalhadores em casa. Com isso, as ruas ficaram vazias até o transporte público, sempre alvo de muitas reclamações por causa da lotação, foi afetado. Quem andou pelas ruas nesta terça-feira estranhou o pouco movimento. Eu achei os ônibus bem vazios, as ruas também, não está tendo muito trânsito, foi bem tranquilo chegar aqui. A Rosângela também achou as ruas vazias e está preocupada com o coronavírus. O pessoal está com medo, está tendo uma resistência, mas está certo, a gente concorda, a gente tem que se prevenir porque esse vírus está vindo para pegar todas as pessoas que estão desprevinidas, tem que lavar as mãos, fazer a higiene. Então, fé em Deus que já está tudo certo. Nesta escola estadual, as aulas estão suspensas, mas os alunos que precisam ir à escola para se alimentar foram acolhidos. A SEDU determinou que as escolas públicas estaduais devem funcionar de maneira parcial até a próxima sexta-feira, acolhendo os alunos que precisam vir às unidades ou que os pais não têm com quem deixar. Já a partir da próxima semana, até o dia 4 de abril, as escolas públicas estaduais estarão completamente fechadas. O secretário explica que a decisão foi tomada em acordo com secretarias municipais de educação e com o sindicato das empresas particulares de ensino. Para fazer sempre comunicados conjuntos e tomadas de decisão conjuntas. Isso porque senão nós teremos uma rede municipal que paralisa a sua aula hoje, nós paralisamos amanhã, a rede particular toma uma outra decisão. Esse desalinhamento acaba cobrando um preço muito caro depois. Claro, comparado com a questão de saúde pública, é algo menor. Mas nós, como gestores, teremos que resolver outros problemas na frente. Então, se a gente faz agora de uma maneira alinhada, mostra um planejamento, que acho que é importante para acalmar a população, mostra uma organização e uma atuação articulada e permite que a gente tome decisões de modo alinhado que diminuam os danos depois para nós, gestores da educação, para todos aqueles que fazem parte das nossas escolas. Ele explica que a reposição das aulas ainda vai ser analisada. As medidas tomadas pelo governo do Espírito Santo, com a assinatura do decreto de emergência, publicado na última segunda-feira pelo governador Casagrande, acompanham as medidas tomadas em todos os estados do Brasil que já adotaram essas mesmas ações. Então, a antecipação do recesso de julho, ela não é algo apenas do Espírito Santo, ela acompanha o que está acontecendo em todos os estados, à luz da legislação. Eu sei que há aí uma série de perguntas perfeitamente compreensíveis nesse momento. Puxa, o que vamos fazer então? Vamos passar direto quando voltarmos até dezembro, sem férias, sem recesso? Como ficará o direito dos professores? Vai ser suprimido esse direito em virtude de uma pandemia que consta como uma exceção na LDB? Tudo isso nós estamos atentos, acolhemos essas mensagens, mas a gente precisa entender que o momento de discutir isso com os sindicatos já está acontecendo, nós já estamos com primeiras conversas, mas essas definições, elas não são agora as prioritárias. Chegará o momento em que nós precisaremos, por assim dizer, bater o martelo a respeito de algumas coisas, mas até para isso, a gente precisa saber quando é que vamos voltar. E deixa um recado para os pais que estão preocupados em deixar as crianças em casa. Transtornos nós teremos, ninguém pode prometer outra coisa, mas todos nós, também por assim dizer, estamos no mesmo barco. Não são apenas os pais e mães com seus filhos, são os idosos, são aqueles que não têm filhos, em algum momento todos nós teremos que adotar medidas de reclusão. Nesse momento, o meu recado especificamente para as famílias que têm filhos em idade escolar, portanto são alunos nossos, de qualquer rede, pública ou privada, estadual ou municipal, é que não entendam que o fechamento das escolas é o mesmo que férias. Porque, como eu já disse, se isso acontecer, nós teremos tomado uma medida importante, apesar de drástica, na área da educação, mas ela não surtirá o efeito no que diz respeito ao coronavírus, porque, sendo entendido esse fechamento como férias, nós teremos outras aglomerações em que os alunos poderão se contaminar em algum momento. Então é importante, eu sei que isso exige um esforço, um planejamento, que as famílias estejam atentas a esse ponto, a esse aspecto. Bom, e contrariando todas as orientações das autoridades em saúde, moradores da Grande Vitória lotaram os supermercados nesta terça-feira. Uma medida desnecessária, já que existe o risco de des... aliás, já que não existe o risco de desabastecimento. Neste supermercado, em Vila Velha, a fila começava já no estacionamento. Três funcionários estavam controlando a entrada e saída de veículos. E se no estacionamento já estava lotado, lá dentro da loja, a situação estava ainda pior. Teve gente passando quase três horas dentro do estabelecimento. Loucura que mais de uma hora e meia na fila de carne e cheguei a oito e meia, estou saindo agora, sei lá que horas são, meio-dia. Uma loucura. E quem foi às compras sentiu falta de alguns itens. Está começando a faltar, nós já não achamos o, por exemplo, filtro de papel para café no tamanho que queríamos, mas ainda não diria que tem um desabastecimento, ainda não. O álcool estava com grande demanda, mesmo não sendo o 70% que é recomendado para a higiene contra o coronavírus. E no corredor de alimentos, muitas prateleiras também estavam esvaziando rapidamente. Algumas pessoas estão aproveitando para fazer estoque de alimentos em casa para passar esses dias de quarentena contra o coronavírus. Mas a associação de supermercadistas alerta que não é para fazer isso. Os supermercados estão abastecidos e não vai faltar alimento nesse período de quarentena. Totalmente sem necessidade. O consumidor pode ficar tranquilo. Nossas lojas estão muito bem estocadas, com depósitos bem abastecidos. A indústria também está todo vapor aí. E é aquele negócio com restrição, sem dúvida nenhuma, do álcool gel. Exatamente por quê? Era um produto de baixa rotatividade e que agora houve uma demanda muito grande de consumo. Então isso é uma falta natural. E que dentro de poucos dias, isso daí com certeza absoluta, isso vai ser normalizado aí no mercado. O superintendente alerta ainda que se o cliente comprar mais do que consome, pode faltar mercadoria para quem precisa. Falta para quem precisa, vai vencer, às vezes o consumidor consome em excesso, vai vencer dentro de casa, vai só gerar problemas. Como aconteceu com o Moisés. A esposa dele é grupo de risco do coronavírus, tem uma doença renal. A família precisa do álcool em gel e não encontra nos mercados. O renal crônico faz a diálise, no caso dela peritoneal, que é em casa, e a higienização é feita com álcool 70. E desde segunda-feira, desde sábado, a gente não encontra mais. A previsão é para daqui a 10 dias, sendo que o tratamento é diário. Complicado quem está comprando para armazenar prejudica quem de fato precisa. Bom, e a seguir aqui no link, o governo do estado adota medidas para evitar o agravamento da crise financeira com a pandemia do novo coronavírus. E ainda a Assembleia suspende sessões ordinárias e as reuniões pelos próximos 15 dias. Estamos de volta com o link e agora a gente fala de outro impacto do coronavírus, o econômico. O governo Capixaba anunciou a contenção de gastos e cortes para tentar manter a economia do estado equilibrada. O governo vai congelar um bilhão de reais do orçamento do estado. O recurso é resultado da arrecadação positiva de anos anteriores e ficará reservado para ser utilizado diante dos impactos da pandemia de coronavírus no estado. Nós estamos reservando o nosso recurso de superávit financeiro em torno de um bilhão de reais. Nada será feito com esse recurso. É um recurso que está como um recurso para ações emergenciais. Qualquer obra só poderá ser feita com recurso carimbado, seja de financiamento, seja do fundo de infraestrutura que nós montamos com aquele acordo com a Petrobras. Além do congelamento de um bilhão de reais, o governador Renato Casagrande determinou um corte de 15% nos gastos com custeio. Isso porque o governo do estado prevê uma queda na arrecadação causada principalmente pela pandemia de coronavírus. Nós determinamos, a partir deste momento, um corte de 15% da despesa de custeio para que a gente comece a tomar decisões de contenção de despesa porque a atividade econômica reduzirá a receita. Isso impactará o poder executivo, mas impactará também todos os demais poderes. Então, nossas medidas são medidas preventivas para que a gente possa manter as contas públicas organizadas. O governador não descarta pedir ajuda ao governo federal. A gente está organizando um fórum de governadores com poucas pessoas porque é para evitar a aglomeração de muitas pessoas. Nesse momento, nós discutiremos. Mas também estamos em contato permanente com o Ministério da Saúde para que o Ministério da Saúde colabore com esse trabalho e esse apoio que a gente precisa aqui para aberturas de leitos, que nós já estamos em obra, e para outras ações na área de saúde. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Eric Musso, anunciou hoje que vai adotar medidas para evitar a aglomeração de pessoas. Uma delas é a suspensão das atividades no plenário. A partir de hoje, não serão realizadas mais sessões ordinárias dos deputados estaduais. Ressaltando que os deputados estarão prontos para qualquer chamamento de sessão extraordinária se houver um projeto de relevância e interesse público capixaba. Então, assim, os deputados estarão de plantão, mas a partir de hoje não existirão mais sessões ordinárias. Uma decisão também é não existir mais, não serão realizadas mais as comissões. Só para ressaltar aqui, esse ato é um ato que nós estamos fazendo para os próximos 15 dias, para a gente ir avaliando o pari-passo dessa situação dia após dia. Então, a não realização de sessões ordinárias, ela já está determinada por esse ato e passa a valer a partir de agora. A não realização de comissões também passa a valer a partir de agora. A Assembleia está fechada totalmente o acesso ao público externo, está fechada totalmente. Restaurante, acesso aos nossos serviços. E aí eu quero destacar, assim, os serviços que nós temos efetivamente legitimidade para fechar. A Assembleia também colocou em quarentena todos 172 funcionários com mais de 60 anos e pessoas com doenças crônicas. E entre as medidas mais eficazes para evitar que a Covid-19 se espalhe ainda mais é o isolamento de pacientes que tiveram o diagnóstico confirmado. O problema é que nem todo mundo tem respeitado essa determinação. Uma irresponsabilidade nem que coloca em risco a vida de muita gente. Este documento da Secretaria de Saúde do Espírito Santo denuncia que um paciente de Vila Velha, diagnosticado com o coronavírus, ignorou a determinação para ficar em isolamento e viajou de avião para São Paulo. Como ainda não existe cura ou vacina contra a doença, a principal arma contra a Covid-19 é a prevenção. Cuidados de higiene em geral para a população e para quem foi diagnosticado com a doença, o isolamento é imprescindível. Este advogado explica que desde fevereiro deste ano existe uma lei específica sobre o isolamento em infecções por coronavírus. O governo federal, ele sancionou uma lei agora em 6 de fevereiro deste ano, com o objetivo de possibilitar aos agentes de saúde, através de provas científicas, se as pessoas estiverem contaminadas por esse coronavírus, determinarem o isolamento ou a quarentena dessas pessoas. De acordo com o advogado, o paciente que receber a recomendação do isolamento e não cumpri-la está cometendo um crime. As pessoas que eventualmente se insurgirem contra o cumprimento de lei podem, inclusive, cometer um crime, por exemplo, de obstacularem a realização daquele ato ou até mesmo um crime de desobediência. Então, a lei está em vigor, ela precisa ser obedecida, as pessoas que não obedecerem a lei podem ter uma sanção em seu desfavor. O advogado explica que, nesse caso, a saúde pública deve ser priorizada em relação à liberdade de uma só pessoa. Então, mesmo que essa pessoa tenha o direito dela trazido pela Constituição e que ela se disponha a enfrentar uma decisão dessa de isolamento, quer dizer, que ela não concorde, o Estado pode impor a sua força para fazer esse isolamento ou essa quarentena, mesmo que prejudique, porque aí nós estaríamos diante de uma discussão de direito individual e direito coletivo. E o direito coletivo sempre tem que prevalecer. Bom, só fazendo uma correção, existe cura, sim. Depois dos 14 dias, a pessoa é considerada curada. O que não existe ainda, que ainda está sendo testada, é a vacina para o novo coronavírus. E hoje, os ministros Luiz Henrique Madeta da Saúde e Sérgio Muro da Justiça autorizaram o uso de força policial para obrigar pessoas com suspeita de contaminação pelo novo coronavírus a ficar em isolamento ou quarentena. Bom, e o link vai para mais um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver que as missas da Festa da Penha serão realizadas virtualmente e as tradicionais romarias são canceladas por conta da pandemia do Covid-19. E vai ver ainda que a Prefeitura de Linhares volta atrás e nega o segundo caso de coronavírus no município. Estamos de volta com o Link. Ontem, a Prefeitura de Linhares chegou a divulgar nas redes sociais que um segundo caso de coronavírus estava confirmado no município. Mas hoje, a Prefeitura voltou atrás. Quem tem as informações para a gente é o Cláudio Alves. Boa noite para você, Cláudio. Oi, Fabiano. Oi, Adriana. Boa noite para vocês e para todos. Olha, apesar de não ter casos confirmados da doença aqui em Cachoeiro, essa medida é de caráter preventivo contra uma eventual propagação do novo coronavírus. O decreto foi publicado nesta terça-feira no Diário Oficial do Município. A medida possibilita a aquisição de medicamentos, exames e vacinas e instalação da sala de situação de emergência, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde. Bem, outra medida tomada na prevenção da contaminação do coronavírus foi a suspensão das aulas da rede municipal de ensino. Então, nós resolvemos, da mesma forma que o Estado, a gente trabalha no regime de colaboração, então a gente resolveu juntamente com o Estado paralisar as aulas totalmente a partir de segunda, no prazo de 15 dias. E essa semana, um momento de adaptação, de adequação das famílias se organizarem, porque como era uma coisa que ninguém estava esperando, esses pais não têm muito bem onde largar, onde deixar os seus filhos, né? Então, a gente tomou essa medida para, até sexta-feira, eles irem pensando nisso. E sem nenhum prejuízo de conteúdo para os estudantes, então as famílias que já não levarem a partir de hoje não terão nenhum tipo de prejuízo, porque a gente vai trabalhar com atividades diversificadas, com momentos de acolhimento. e pedir também a essas famílias, que as crianças que apresentarem algum quadro gripal, coriza, que já evitem levar a partir de hoje. Ou enquanto gestores, professores, enfim. Então, as medidas em relação aos funcionários da Secretaria de Educação e das demais secretarias, vai sair um decreto, né, organizando essa questão. Em relação a professor, gestor, escola em geral, todos estarão de férias. A escola estará fechada durante esse período. E com a divulgação de suspeita de casos do coronavírus aqui em Cachoeiro de Itapemirim e a suspensão das aulas nas redes municipal e estadual, houve um aumento na procura por álcool, gel e está difícil, hein? Está difícil encontrar o produto aqui na cidade. E com isso, os moradores também já começaram a mudar seus hábitos. A dona Vanilda está atenta aos cuidados para não se contaminar com o coronavírus. É lavar as mãos com sabão, não andar em ambiente fechado, não aglomerado, não sair de casa. Essas são as precauções que eles têm falado. Quem é cachoeirense sabe, os cumprimentos aqui são calorosos. Mas com o coronavírus, os hábitos têm que mudar. Abraçar é bom, mas agora tem que tomar cuidado, né? Agora tem que ficar precavido. Os hábitos têm que ser novos, infelizmente têm que ser mudados. E é difícil você ter essa nova conduta, mas eu acho que tem que se prevenir. Antes de acontecer com a epidemia, a coisa é pior, né? E pegar o exemplo que teve nos outros países e tentar evitar o máximo, né? É difícil, mas tem que mudar. Pois é, hábitos em mudanças. E o exemplo já começa a ser sentido. As ruas do centro da cidade, que costumam estar lotadas em horários de pico pela manhã, estavam muito mais calmas do que de costume. A população está consciente e preocupada. Eu acho que é o momento da gente ter cautela. Eu acho que a gente não pode tratar isso com irresponsabilidade, dizer que não é um problema. Mas a gente precisa tomar as precauções do que os médicos estão indicando pra gente, né? Eu tô carregando meu álcool em gel aqui na bolsa e lavando as mãos com mais frequência. Eu sei que é difícil a gente mudar hábito de abraçar, de dar as mãos. Mas a gente tá, eu pelo menos tô me esforçando. Mas assim, não dá pra quebrar a rotina ainda. Eu acho que não dá pra eu ir pra casa. Eu preciso trabalhar e vamos seguindo assim. Mas sempre de olho nas recomendações do que tá sendo dito. Como minhas precauções normais. Lavar a mão com bastante sabão sempre, sempre que for fazer qualquer serviço. Após fazer, sempre lavando. Eu tomo os meus medicamentos no normal, né? Por causa de baixa imunidade devido à minha cirurgia. Mas vamos ver o que vai dar isso aí. E toda essa preocupação fez a venda de álcool gel disparar. O produto sumiu das prateleiras. Nossa equipe procurou em várias farmácias e não encontrou. A busca pelo álcool gel disparou aqui em Cachoeiro de Itapirim depois das últimas notícias dos casos suspeitos do coronavírus. Pra se ter uma ideia, aqui nesse estabelecimento comercial, olha, em menos de três horas, foram cerca de nove caixas do produto. A gente não tá tendo pra poder fornecer pros clientes, infelizmente. O nosso chegou na segunda-feira mesmo, que foi anteontem, né? E acabou. E a gente vendeu tudo. A procura de álcool em gel tá muito grande. Não temos mais álcool em gel. Estamos esperando ver se chega alguma coisa hoje de álcool à tarde. Vamos ver, né? Se vai chegar. Depois de muita procura, encontramos com o seu Joaquim. Ele conseguiu encontrar o álcool, mas não foi fácil. Foi difícil. Você não acha mais. E esse aqui também não é o recomendável, né? É o 92%. 70% que é o recomendável. Igual o gel, né? Álcool gel você não acha. O pessoal tá limpo tudo. Tem que mudar mesmo, né? A prevenção é o melhor remédio. Adriana, Fabiana, esses foram os destaques aqui do sul do estado. Eu volto amanhã com mais informações. Uma boa noite pra vocês e até lá. Obrigado, Samuel. Bom, como vocês viram, a gente teve um pequeno problema. Vocês acompanharam as notícias lá de Cachorro e Itapemirim. Samuel falando sobre o decreto de situação de emergência em saúde feito lá pelo município. Agora sim, vamos acompanhar a situação em Linhares. Lá o município chegou a divulgar que tinha um segundo caso de coronavírus confirmado, mas foi negado hoje. Agora sim, boa noite pra você, Cláudio. Olá, boa noite, Fabiano. Boa noite, Adriana. E a você que nos acompanha aqui no Link Espírito Santo. Pois é, a prefeitura de Linhares voltou atrás e negou que haja um segundo caso de coronavírus aqui no município. Por enquanto, apenas um caso segue confirmado e outros 18 suspeitos estão sob análise. A rotina do Linhares se mudou bastante após o anúncio do primeiro paciente com a doença aqui na cidade. As pessoas nas ruas estão se precavendo. Mesmo com as orientações para que a população evite aglomerações, o movimento no comércio de Linhares ainda continua. Mas uma coisa é perceptível. Os hábitos da população vêm mudando. O William é gerente desse supermercado e eles já tomaram medidas de precaução. A gente está distribuindo álcool em gel, a gente está distribuindo luvas também para os funcionários. Então a gente está tomando todas as medidas que têm que ser tomadas. Na entrada, os clientes se deparam com uma boa alternativa de higienização. E a medida vem sendo aprovada pelos consumidores. Eu acho muito bom porque o negócio é brincadeira, muita gente não aceitando, achando que é exagero. Mas não é. Está vendo aí que chegou até na nossa cidade. Fez a prevenção em primeiro lugar, né? Até a barraquinha do seu Luiz já está preparada. E ele mostra que está por dentro das dicas para evitar a transmissão do coronavírus. É sempre bom a gente manter um álcool para lavar as mãos, passar o álcool depois. Sempre que alguém chega aqui também eu dou um pouco antes de usar a água de coco. Antes de pegar o copo para vender, eu passo o álcool nas mãos também, lavo simultaneamente. Porque é melhor se prevenir do que acontecer. Depois que acontece, é chato para danar. Bom, e depois que o primeiro paciente foi diagnosticado com coronavírus aqui na cidade, a rotina mudou bastante. Por determinação da diocese de Colatina, todas as 31 paróquias da região suspenderam os eventos com maior concentração de público. Aqui em Linhares, onde um caso de coronavírus foi confirmado, a suspensão se estende também às missas e celebrações da palavra até o próximo domingo, dia 22 de março. As feiras livres que também acontecem nos bairros Novo Horizonte e Araçá e Linhares também foram suspensas por tempo indeterminado. Essa é uma das medidas tomadas pela Prefeitura para evitar a disseminação do coronavírus na cidade. Todas as atividades com idosos nos Centros de Referência e Assistência Social, os CRAS, assim como os projetos sociais que têm como público-alvo a terceira idade, foram suspensas em Linhares. De início, o prazo de suspensão é de uma semana, havendo a possibilidade de se estender de acordo com a necessidade. A medida, segundo a Prefeitura, também visa preservar a saúde da população idosa, evitando riscos de transmissão do novo coronavírus. A recomendação é de que os idosos evitem sair de suas casas. Pois é, as igrejas evangélicas também, em sua maioria, adotaram medidas semelhantes a essa aí da Igreja Católica e suspenderam cultos, pelo menos por enquanto. Nós vamos agora trazer outros destaques sobre a presença do coronavírus em nossa região. Confira na voz de José Farias. A Fundação Renova, responsável pela reparação e compensação dos danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, decidiu adotar medidas de prevenção e segurança para a comunidade de Linhares. O objetivo é minimizar as chances de contágio de atingidos, funcionários e parceiros nos territórios em que atua. As equipes de diálogo e de relacionamento institucional deverão reavaliar as reuniões marcadas, prioritariamente as coletivas, e buscar alternativas para manter a interação com o público interessado, assim como o Comitê Interfederativo e as diferentes instâncias de governança. Como precaução, a Fundação adota temporariamente o regime de Home Officer, entre os dias 16 e 20 de março, para atividades administrativas e estuda alternativas para os casos em que a presença física é indispensável. Os canteiros de obras, como os reassentamentos, continuam funcionando. O Festival de Botecos, tradicional acontecimento na Praça 22 de agosto, que seria realizado neste ano, entre os dias 27 e 29 de março, também está cancelado. Também foram canceladas as competições esportivas com grandes aglomerações, como jogos escolares e a primeira eliminatória do Torneio do Trabalhador. Bom, por hoje é só. Eu volto à vitória com vocês, Fabiano e Adriana. Boa noite. Obrigada, Cláudio. A Comissão Organizadora da Festa da Penha decidiu que fará o evento de 450 anos sem aglomeração de pessoas em um formato virtual interativo. A nova programação e as atrações ainda estão sendo definidas. As missas do oitavário serão transmitidas por várias plataformas e as romarias estão canceladas. Uma nova data será definida depois que passar o período de risco de transmissão do novo coronavírus. E o arcebispo metropolitano de Vitória, Dom Dario Campos, também divulgou uma nota nesta terça-feira recomendando aos católicos que evitem locais com aglomeração de pessoas. O bispo pede ainda que as missas sejam mais breves, que seja dado preferência às celebrações que são transmitidas pela internet e pelos demais meios de comunicação da Arquidiocese. E a seguir aqui no link a gente volta a falar da pandemia do novo coronavírus. Em Colatino, o município já está adotando medidas para conter o surgimento de casos. E ainda técnicos da Agência Nacional de Petróleo fiscalizam postos de combustíveis aqui no Estado. O município de Colatina, no noroeste do Estado, também já está adotando medidas para evitar aglomeração. a aglomeração de pessoas por conta do coronavírus. Quem tem as informações para a gente é o Altemar Collin. Boa noite para você, Altemar. Olá, boa noite, Adriana. Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. É isso mesmo, hein? O combate com mais rigor ao coronavírus chegou de vez também aqui a Colatina. Na Câmara de Vereadores, várias normas já estão sendo colocadas em prática. Na sessão desta última segunda-feira, o acesso já estava fechado ao público e outras determinações também foram anunciadas pela direção da Casa. Já na sessão desta última segunda-feira, dia 16, o acesso à Câmara foi restrito a servidores dos poderes envolvidos na pauta do dia. A presidência da Casa, através de sua assessoria, informou ainda que nos próximos dias, servidores que necessitam de ônibus intermunicipais terão as faltas abonadas por portaria, a fim de proteger a saúde dos mesmos e dos demais colegas de trabalho, já que o ônibus fechado é um local de grande risco de contaminação. A sessão desta segunda-feira foi realizada de portas fechadas e sem pronunciamento, já que o microfone é de uso coletivo. Essas normas estabelecidas pela Câmara de Vereadores de Colatina seguem valendo até que a situação de combate ao coronavírus seja finalizada. É, e a diocese aqui de Colatina também anunciou nesta última segunda-feira, através das redes sociais, a suspensão de encontros e celebrações. Conforme as orientações, a Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo, a diocese de Colatina, comunicou nesta última segunda-feira, dia 16, a suspensão de encontros pastorais, incluindo a catequese, movimentos e serviços em todas as suas 31 paróquias. A medida é preventiva e objetiva conter a transmissão do coronavírus. A suspensão é válida a partir desta terça-feira, dia 17, e segue até o próximo dia 31 de março. Durante esse período, a diocese recomendou que as reuniões e os encontros necessários aconteçam sem público, ou seja, realizados virtualmente, fazendo bom uso das atuais tecnologias de comunicação. Com relação às missas agendadas para acontecerem a partir desta semana nos demais municípios de abrangência da diocese de Colatina, essas orientações serão encaminhadas até a próxima quinta-feira, dia 19. E as aulas também estão suspensas aqui em Colatina, tanto na rede pública como na privada. Na rede municipal, a Secretaria de Educação aqui de Colatina usou as redes sociais para fazer o comunicado. Até sexta-feira, as aulas estão suspensas e a partir da próxima segunda-feira, o recesso do meio do ano será antecipado. As faculdades e escolas privadas também anunciaram a suspensão das aulas, seguindo a orientação das autoridades. Algumas instituições estão optando também por adiantarem as férias do meio do ano para que os próprios estudantes não sejam tão prejudicados, já que esses dias fazem parte da grade curricular anual e precisarão ser lecionados. Outra determinação da administração municipal aqui de Colatina e que já circula nas redes sociais é a suspensão temporária também das feiras livres, já a partir dessa semana. A feira agroecológica que acontece toda quarta-feira na área verde da Avenida Beira Rio também está temporariamente suspensa. E com receio de se contaminar com o novo coronavírus, a população colatinense mais que nunca está em busca do álcool em gel. E não deu outra. O produto está difícil de ser encontrado. A corrida às farmácias em busca do álcool em gel já começou por aqui e muita gente já encontra dificuldade para achar o produto. Josiele, foi difícil encontrar? Foi um pouco. Rodou algumas farmácias? Sim. Muito difícil. Aí você está rodando? Rodando. Achei em uma farmácia um álcool manipulado ainda. Os normais não acham mais. E assim como ela, muitas pessoas estão movimentando as farmácias em busca do produto. De acordo com o presidente da Associação Colatinense de Farmácias, o álcool em gel já está em falta desde a semana passada aqui. A nossa oferta está limitada, entendeu? Está limitada devido à falta nas indústrias. A própria indústria não tem produto para entregar, né? A gente tem perspectiva aí de os estoques voltarem ao normal daqui a 30, 45 dias. Essa é a informação que parte da indústria para nós, entendeu? No momento a gente ainda tem algum estoque para atender a sociedade em geral. E assim, as pessoas têm que se prevenir, fazer todos os cuidados necessários. Além da dificuldade de encontrar o álcool em gel nas farmácias, outra reclamação é sobre os preços. Os consumidores reclamam do valor que consideram salgados. Mas isso também tem uma explicação. O preço está um absurdo, né? Porque eles aproveitam o que não está achando e põem o preço lá nas alturas. E tem gente que não tem condições de comprar, fica sem, né? A categoria que é mais baixa e que não tem condições, não compra. Quanto você pagou? 50 reais no álcool em gel. Nesse pote aí? Nesse pote aqui, ó. 50 reais esse daqui. Com o aumento do dólar, né? Tudo é dolarizado. Então as indústrias, elas já repassaram esse valor para a gente com um valor bem acima do que era praticado, entendeu? E a gente, infelizmente, a gente tem apenas que repassar o que vem da indústria. E a dificuldade de encontrar o produto fez com que muitas receitas caseiras de álcool em gel surgissem e estão sendo compartilhadas pela internet. Em inúmeros fitoterápicos, receita caseira, tem alguma eficácia para tratar de gripe, para provocar broncogilatação. Mas nesse momento, não é hora de a gente estar brincando com uma coisa séria. Tratar uma gripe caseira é uma coisa. Esse vírus está aí no mundo inteiro, tem coisas sobre isso que nós estamos descobrindo agora. Então, assim, a recomendação é realmente fazer com aquilo que é validado. Vamos trabalhar com o médico, com a farmácia, comprar remédio na farmácia. E quem dá receita é médico. Então a internet não foi preparada para isso. Precisa tomar muito cuidado. A recomendação como farmacêutico, procura orientação, as coisas das higienes, as coisas para evitar. Uma vez que está se sentindo mal, procure o médico para poder ter assistência e vá na farmácia para comprar os medicamentos. Realmente, a orientação é se prevenir, principalmente quem faz parte do grupo de risco, como os idosos, por exemplo. Hoje, infelizmente, em São Paulo, foi divulgada na manhã desta terça-feira a morte do primeiro paciente contaminado pelo coronavírus, que é um homem de 62 anos. Bom, essas são as informações hoje aqui de Colatina. Voltamos ao estúdio aí em Vitória. Com vocês. Obrigado, Altemar. Ele saiu daqui cheio de informações e vai ficar ainda mais alerta quando for abastecer. É bom a gente ver se o teste está sendo feito. Vai ficar mais esperto a partir de agora? Fica mais esperto. A ação foi organizada em comemoração ao Dia do Consumidor para alertar o motorista sobre a regulação dos combustíveis. Os fiscais da ANP estão alertando principalmente para três pontos essenciais que os consumidores devem prestar atenção na bomba de gasolina na hora de abastecer o carro. O primeiro deles é o preço, que deve ser o mesmo que está apontado na placa do lado de fora do posto. O segundo é a certificação do Inmetro na bomba, com essa plaquinha pequenininha que fica ali abaixo do preço. E o terceiro é a certificação da distribuidora da gasolina, que também deve estar visível aqui na bomba. Em outras orientações para que os consumidores não sejam enganados. Sempre tem que exigir a nota fiscal, que é um comprovante que ele garante que o produto veio daquele posto, naquela data. Então é tão importante que o consumidor procure um posto de confiança que abasteça sempre no mesmo, porque daí ele sabe qual o produto que ele está abastecendo e conferir também se ele está recebendo o produto da distribuidora que ele está pagando por ela. E mesmo ficando alerta com todos esses pontos, caso o consumidor suspeite de adulteração, deve exigir os testes no próprio posto de gasolina. Se o consumidor suspeitar que aquela gasolina está com problema, o consumidor pode pedir para o funcionário realizar o teste. É dever do funcionário e direito do consumidor. Também pode pedir para ele fazer o teste da ferição, que é com esse equipamento aqui, você faz média vazão, que é dispensado pela bomba em 20 litros. Durante todo o mês de março, uma campanha em São Mateus alerta sobre o crescimento dos casos de doenças renais. Quem tem os detalhes para a gente é a Nariane Lopes. Boa noite para você, Nariane. Boa noite, Fabiano, Adriana. Boa noite a todos. É isso mesmo, mais de 13 milhões de brasileiros sofrem com algum tipo de problema renal. E neste ano, a Sociedade Internacional de Nefrologia, apoiada pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, lançou essa campanha de conscientização sobre a doença renal crônica. Uma das principais dificuldades quando se fala em doenças renais é o diagnóstico nos estágios iniciais. Isso porque geralmente a função dos rins pode estar comprometida em cerca de 80% a 90%, antes mesmo dos sintomas aparecerem. Eu descobri, daí eu falei com você, eu vou fazer dois anos, né? Aí eu comecei a passar muito mal, perder peso, perdendo muito peso, né? E comecei a não querer comer, fazer vômito, entendeu? Aí fui no laboratório, fiz exame, mas não causou nada. O médico falou, você está com as plaquetas baixas, eu fiz descer uma das plaquetas. Mas aí continuei passando mal, fiz uma hemoscopia, deu bactéria, mas não melhorava não. Aí quando passei mal, meio que a pressão subiu, foi muito alta, 27, eu fui para o hospital. Aí chegou lá e falou que o meu filho estava infeccionado. Aí que veio, cheguei aqui, né? Aí a médica falou que estava infeccionado só 10%. No mundo, estima-se que 850 milhões de pessoas tenham alguma doença renal. No Brasil, hoje, nós temos cerca de 130 mil pessoas em hemodiálise, né? É um número que, infelizmente, deveria ser bem maior, dado as dimensões das doenças que causam a insuficiência renal. O foco, na verdade, tem que ser na prevenção. Inclusive, nós estamos programando uma capacitação para a atenção básica de saúde aqui do município para tentar diminuir a quantidade de pacientes que precisam de hemodiálise, né? Então, esse ano, a nossa campanha, o foco é prevenção, capacitação dos profissionais de saúde para identificar de forma precoce e conduzir esses casos para evitar que eles cheguem na hemodiálise. A da Hilton começou a apresentar os primeiros sintomas aos 13 anos de idade. Desde a idade de 13 anos, que eu descobri que estava pressão alta, vim fazendo tratamento. Aí, com 23 anos, descobri que estavam os rins já à falência, entendeu? Aí, tem 8 anos agora que eu vou fazer, que eu perdi os rins. Aí, comecei a fazer hemodiálise. Exames simples, como a dosagem de creatina e o parcial de urina, ajudam no diagnóstico ao indicar condições como insuficiência renal, infecção nos rins e desidratação. Para controle melhor, né? Para prevenção da doença renal, um dos exames a serem feitos, né? Que o médico solicita, o nutricionista no consultório, é o exame de creatinina, né? Que é um marcador que, se ele tiver alteração, tem que ser já detectado e fazer esse diagnóstico, né? Para poder começar o tratamento. O excesso de creatinina está ligado ao excesso de proteína. Então, a quantidade de proteína que a gente gere, né? Cada indivíduo tem uma quantidade específica de proteína. Então, não podemos sobrecarregar o funcionamento dos rins com esse excesso, né? Às vezes, atletas, né? Ou até mesmo o uso de industrializados com excesso de proteína e esses alimentos entupidos de conservantes, ajudam a causar essa lesão renal. A hemodiálise de São Mateus foi inaugurada em março de 2009. São 11 anos atendendo a cidade de São Mateus e da região. Hoje, atende a 14 municípios. Ao todo, são 217 pacientes sem tratamento. Há 11 anos, era preciso que os pacientes da região fossem para outras cidades bem mais distantes. Com a unidade de São Mateus, o tratamento ficou mais acessível. William veio da cidade de Pinheiros. A gente conseguiu esse ônibus aí, bem confortável agora. E assim, a viagem é boa, o percurso vem de lá pra cá, tudo certo, graças a Deus. E estão indo bem, recuperando devagarzinho, né? E esse transporte que vem de lá pra cá ajuda a gente a cada vez mais a ficar melhor, né? A recuperar a nossa saúde. O setor da hemodiálise, que é de extrema importância para os pacientes que sofrem com a doença, vem passando por dificuldades, segundo esse médico. E desde o ano passado, os problemas só aumentam. A gente se recorda que no ano passado, mais ou menos nessa mesma época, a gente estava conversando sobre as dificuldades que o setor enfrenta. E infelizmente, de lá pra cá, pouca coisa foi feita e a situação tem se agravado cada vez mais. No ano passado, a gente tinha aqui na cidade de São Mateus, Temos alguns pacientes internados ainda aguardando vaga nas clínicas de hemodiálise dos seus municípios pra poder retornarem pra casa, né? Voltar pro convívio de suas famílias e acabam permanecendo por mais tempo no hospital de forma desnecessária. Infelizmente, nesse último ano, as coisas pioraram. Hoje, nós temos muito mais pacientes passando por essa situação. Temos clínicas de diálise no Brasil inteiro já em colapso, já não aguentando mais as pressões financeiras que vêm acontecendo sobre o setor. E nós estamos aqui na luta, buscando melhorar pros nossos pacientes, mais qualidade, mas se enfrentando muitas dificuldades. Então fica a dica, cuidem de seus rins, bebam bastante água e fiquem atentos aos sintomas. E por hoje é só, eu volto com vocês aí no estúdio, Adriano e Fabiano. Uma boa noite a todos. Amanhã eu volto com mais notícias aqui de São Mateus e da região. Obrigada, Nariane. Bom link desta terça-feira fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Na sequência, você acompanha o programa Inove-se com o Charles Souza e a gente se vê logo em seguida no programa Em Destaque. Para saber mais notícias do Espírito Santo, basta acessar sinoticias.com.br. Uma ótima noite pra você. Boa noite e até amanhã. Record News, informação pra você crescer. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto